Nós estamos aqui no Monte Castelo, na rua 1º de Maio. Rapaz, um caso ilusitado. O ladrão foi roubar aqui o carro do Correio. Ele entrou no carro do Correio, se trancou. Tá trancado aquele carro bem ali, ó. Tá trancado lá, ó. Aquele carro do Correio lá, ó. Pôr pela parte de dentro. Tá tentando arrombar com o pé de cabra, com a lavada. O panorama é esse aqui, ó. Cheio de polícia aqui na área. Esperando ele sair. Saiu, ó. Saiu, o homem saiu, o homem saiu. Não, 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 não. Essa aqui, essa aqui. Não foi ele, não. Tá aí, eu tô roubando o que? Não, não, não. Não, não, não. O que é que tu fazia dentro do carro do Correio? O que é que tu fazia dentro do carro do Correio?